A oficina de Libras, Língua Brasileira de Sinais, será realizada neste sábado, dia 13, das 8 da manhã ao meio-dia, no auditório do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus, Caxias. As inscrições estão disponíveis ainda para pessoas da comunidade, alunos e também profissionais das áreas de hospitalidade, turismo e lazer. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no protocolo da instituição. A princípio, estão sendo oferecidas 10 vagas, mas essa quantidade pode aumentar dependendo da procura. Nós conversamos com a intérprete de Libras do IFMA Campus, Caxias, Luânia Paiva, e ela diz como os conhecimentos que serão ensinados podem ser utilizados na prática. A oficina vai ser para apresentar sinais básicos, cumprimentos, saudações, para que todo mundo possa se sentir incluído e fazer parte de verdade da inclusão. É para todas as pessoas e não precisa ter uma base de Libras, porque a gente vai apresentar exatamente isso, a base. Então, todo mundo vai sair, pelo menos sentindo um pouco preparado para tomar a frente. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Marcos Gonçalves, para o Jornal da Guanaré, segunda edição.